Se é pra cair no Scam, vamos lá, tô o rei do Scam, né, pode falar a verdade. Vamos comprar aqui mais uma caixinha no mercado do Goblin, dessa vez de espírito normal, vamos ver que dá. Então deixa o like, let's bora, começando mais um Diário do Guerreiro. Mas antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês do Body the Army. O Body the Army é aquele jogo NFT, pode pintar seus NFTs, tem a escolinha e você ganha um cachcaio. Por indicar amigos, por quê? Eles estão fazendo um sorteio aqui no Glenn de 5 mil dólares. Tudo que você tem que fazer é clicar no link que tá na descrição ou no primeiro comentário, entrar lá no Telegram deles, tem aqui responder umas perguntas, você vai fazendo essas paradas aqui, você vai pontuando. E daqui a alguns dias, 5 pessoas, cada uma vai ganhar mil dólares. Então o link tá na descrição, aproveita aí. Vocês devem tá puto comigo, tá? Johnny, como é que você gasta dinheiro a tono nesse jogo, né? Mas o jogo é Scam, galera, o jogo é assim, né? Vamos comprar agora esse aqui, ó. Piu! Comprei! Ai! Vamos ver se eu dou sorte, vai! Não dei, já dei azar aqui, ó. 12 moedas de gold, já não recuperei o gold. Vamos ver quantos que a gente consegue. 4, ó lá, 1, 5. Ó lá, 6. Puta merda, hein, velho. O outro tava mais bacana, hein, velho. O outro veio mais. O outro veio mais. Lembrando que isso aqui é tiro de espírito normal, tá, galera? Ó, 7. Já foi melhor, tá vendo? Então eu vou tentar. Eu tenho que tentar, mano. Eu tenho que tentar. Vai que a WeMade tem que sortear alguém, né? E talvez seja o badalhoca aqui. Eu tô quase vendendo esse boneco, velho. É o boneco amaldiçoado, velho. Boneco amaldiçoado. Vou pensar assim, não. Boneco abençoado. Vamos lá. Vamos ver se eu cair no bait de novo. Eu fico mais doido, velho. Que não vem nem um rarinho, velho. Podia vir um rarinho pra nós. Vem um épico. Um épicozinho. Ó. Ó. Beleza. Vem um rarinho. Vamos ver se esse rarinho vai se tornar um épico. Vai. Joga pra esquerda, para lá. Não, não veio. Beleza. Mais um. Vai lá. Ó. Meu Deus do céu, cara. Você tem alguma dica de mandinga, mano? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Que o badalhoca tá precisando. Vou, 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 vou. Vou acender umas velas. Uns troços assim, né? Vamos ver. Tá difícil. Eu tô rindo aqui, mas tô rindo de nervoso. Vocês estão vendo que eu tô com a mesma camisa porque eu já tô gravando tudo de uma vez só. Já tô sapecando tudo de uma vez só. Né? É pra passar a raiva uma vez só. Aí, ó. Eita, varinho selvagem. Beleza. Agora eu tenho 5.700 pontos de milhagem. Depois eu venho aqui na milhagem. Já falei pra vocês. Eu gosto de comprar o que vem o... Nada disso aqui. É esse aqui, ó. Eu gosto, eu já comprei. Eu não posso comprar. Eu gosto de comprar esse daqui que vem uns bilhetinhos de praça. Então isso ajuda a upar o boneco, né? Ó no Combinas, ó. Ei, que delícia. No outro não vem mais, hein, velho. É que não vem nenhum. Cacetada, mano. É, não dá nem pra combinar isso aqui, né? Falei, pô, vou combinar um... Tentar combinar lá um... Pelo menos um... Opa! Aí. Quem não chora, não mama. Tá bom, mano. Dá pra fazer um códex aí. Botar um códex aí. O negócio é esse aqui, né? Aí vai, né? Aí que vai. Bom, foi mais um escândalo e-mail. Depois eu tento lá o... É se ver alguma coisa, né? Fala pra mim, meu brother. Como é que tá aí o teu jogo? Quer comprar um guerreiro bacana aí, ó? Tenho feito uns códex. Se eu tivesse pego aquele gol de todo feito códex, eu acho que era melhor, né? Mas aí não dava o vídeo. Não dava o vídeo legal, porque eu sei que vocês gostam de ver o Badalhoca tentando. Esperança é a última que morre. Lembrando, galera, entra no grupo do Telegram, t.me barra canal do Johnny. Se você quiser entrar em contato pelo e-mail, tá aí o e-mail. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Valeu, e-mail. Pelo scan. E aí